Fala galera ligada no canal sobre skate As novas Toda sexta-feira aqui no canal sobre skate Começo falando pra vocês que a partir da semana que vem As novas vai ser ao meio dia das sextas-feiras O que faz mais sentido né Porque sexta-feira no final do dia Galera tá todo mundo indo fazer alguma coisa Começar falando pra vocês que nessa semana No canal sobre skate subiu dois vídeos Da série nova, da fase nova do canal sobre skate Quarta-feira casa sobre skate com Mônica Torres andando aqui em Porto Alegre E ontem a gente subiu um vídeo Do quadro cartão postal Marco Sida, primeira parte de três De uma viagem que ele fez pra China Então vai, vem aqui no canal sobre skate Vai lá no canal sobre skate e confere A cadeira aqui é muito da hora Saiu no canal da Thrasher no Youtube O vídeo do Malmo Verti Attack Um campeonato clássico, já existia bastante tempo E agora eles voltaram com essa edição De 2017 Dentro de um pavilhão assim Os caras dando um 540 batendo as costas no teto Vai lá no canal da Thrasher e confere Esse vídeo, cobertura do Malmo Verti Attack Saiu no Berks essa semana Um Must Be Nice Que é um quadro onde eles deixam os caras andando na pista E ficam filmando de longe Com câmera, com tele Saiu um vídeo do Lua Ele e o Dudu andando Tipo, como se fosse nada Vai lá e confere Tem uns 10 minutos de vídeo Eu acho, várias manobrinhas Tipo, filmando de cima lá no Berks Vai lá no Berks e confere Outro vídeo que saiu no Berks essa semana Foi a vídeo parte do Ryan Desenzo Pela Dark Star Pesadíssimo Ele fecha numa de suíte Meu, complicado assim Tipo, vai lá e confere Ele abre o vídeo com essa daqui O cara vem Flip de front numa escada gigante Perfeito Todo gerado Perfeito mesmo Vai lá no Berks Ou no canal Ou no site do Berks E confere O vídeo parte Ryan Desenzo Pela Dark Star Bom, galera E o último vídeo que eu tenho pra falar pra vocês Nas novas de hoje É o vídeo de introdução do Vitor Seca a gente na Converse Muito pesado O Vitinho é muito sangue bom Dar rolê com ele é muito da hora Ele fecha com duas manobras assim, ó Insana Pra quem já foi na Roosevelt Na parte de baixo lá Tem tipo uma 45 do outro lado da avenida Você vai ver o que ele fez no final do vídeo Nessa 45 Então vai lá e confere O canal da Converse do Brasil Tá no YouTube lá Confere Todos os vídeos que a gente comentou Aqui nas novas de hoje Que estão no YouTube É só você clicar nos cards lá no canto Tanto no computador Quanto no celular E você já vai acessar direto o vídeo Esse canal é o seu skate A partir da semana que vem As novas ao meio dia O que faz muito mais sentido, né? Não sei porque eu nunca postei ao meio dia Ah, lembrei É porque eu sempre filmava nas sextas-feiras É isso, galera Valeu, falou Até a próxima E um bom rolê a todos